o glória a Deus a paz do Senhor Jesus leitura bíblica mais uma leitura bíblica salmo 120 hoje encerramos o salmo 119 entramos em mais um capítulo da palavra de Deus e vai ser benção pra tua vida hoje, em nome de Jesus, tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao seu coração, então já vai entrando, dando seu like marcando os teus amigos compartilhando esta live tá bom? Já compartilha vai nos comentários, diga eu tomo posto, porque essa palavra salmo 120 vai falar poderosamente ao seu coração olha o salmo 120 o salmista Davi nesse capítulo ele está expondo a sua dor, a sua angústia pelas línguas traiçoeiras viu? E ele escreveu esse salmo provavelmente quando ele foi acusado né? De alta traição por Saul então foi nessa ocasião que Davi fugindo de Saul se refugiou numa cidade e foi aí ó, escreveu o salmo 120 e é sobre isso que nós vamos estar falando agora tá bom? olha o que diz o versículo 1 um salmo um capítulo pequeno salmo 120 são apenas sete versículos olha presta atenção na minha angústia deixa eu mudar só uma capa aqui irmãos rapidinho peraí deixa eu mudar a minha foto aqui peraí vai ficar melhor pronto salmo 120 tá bom? versículo 1 na minha angústia clamei ao senhor e ele me ouviu ele diz senhor livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora olha que coisa linda na sua angústia você faz o que? você reclama? você conta pro amigo seu problema? conta ali pra sua conhecida sua vizinha do lado da sua casa salmista tá dizendo na minha angústia clamei ao senhor quando você clama ao senhor na sua angústia eita Deus ele ouve e responde a nossa oração o nosso clamor aí vem aqui ó aí ele termina e me ouviu senhor livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora quantas vezes pessoas levantam um falso contra as nossas vidas né irmão? e é da gente mesmo é do ser humano querer e explicar pra todo mundo que aquilo é mentira e nem sempre consegue que de repente a pessoa inventa uma coisa não tem como você provar que é a sua palavra quanto a da pessoa salmista tá dizendo senhor livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora é isso que nós temos que pedir pro senhor constantemente olha o versículo 3 que te será dado ou que te será acrescentado língua enganadora aí é uma pergunta o que que ganha levantando o falso às vezes até consegue enganar quem tá ao redor quem tá ao redor até acredita naquela pessoa que levantou o falso como se a pessoa que tá ali passando por tudo isso falou mesmo aquilo porque você não consegue uma palavra contra a outra como é que você vai provar mas tá perguntando aqui o que te será dado o que acrescentará a língua enganadora a justiça de deus vem a nós vem ela não tarda nem falha chega na hora certa então clame ao senhor nesse momento difícil não conte pra um e pra outro tenta dar satisfação tenta explicar não se cale deixa deus agir aí vem flechas agudas do poderoso com brasas vivas de zimbro ai de mim que peregrina em mezeque que habito nas tendas de quedá aqui salmista tava fugindo de saúl quando saúl começou aquela perseguição brava irmãos a partir do momento que davi se tornou rei ele não se a partir do momento que ele foi ungido a rei de israel a situação de davi só foi piorando porque ali começou as perseguições de davi saúl perseguindo davi pra matar irmãos e eu quero dizer pra você que davi ele teve várias oportunidades de matar saúl você sabia disso matou? não porque ele via que saúl era um homem que foi escolhido por deus só quem tinha direito de tocar nele era deus olha o compromisso que davi tinha não era com saúl era com deus então aqui eram as perseguições de davi aos sete pra encerrar então vamos ler os seis e os sete a minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz porque ele não encontrava paz de jeito nenhum onde ele tava que o rei sabia que ele estava lá ia atrás pra matar enviava homens pra matar então davi não ficava em lugar nenhum tempo todo fugindo é isso que passa aqueles que são escolhidos de deus são perseguidos mesmo ao sete pra encerrar pacífico sou mas quando eu falo já eles procuram guerra aqui davi dizia eu sou pacífico mas eu não posso abrir a boca que ele já quer entrar em guerra é assim irmãos conosco nos dias de hoje trazendo pros dias de hoje é isso tem situações quando você reclama fala você tá errado mas quando você se cala também ó e calou porque tá errado quer dizer de uma forma ou de outra você vai ser colocado na parede então deixa deus fazer justiça davi entregava tudo nas mãos de deus o tempo todo ele diz no primeiro versículo na minha angústia aclamei ao senhor e me ouviu então se você tá passando por essas acusações falsas mentirosa tá sendo perseguido hoje a palavra de deus tá falando ao seu coração que você possa receber essa palavra tão poderosa a qual fala sobre aquilo que davi vivia viveu né no passado é o que nós vivemos hoje somos perseguidos mesmo irmãos mas nós temos um deus a quem clamar feche teus olhos já deu seu like aí ó diga aí ó eu tomo posse pra minha vida quem nunca sofreu uma perseguição levante irmãos quem? todos né senhor muito obrigado por esse momento tão rápido na tua presença mas aqui senhor eu expliquei a cada uma dessas pessoas que estão assistindo o que davi sofreu quando somos escolhidos por deus sofremos perseguições mas sabemos que nós temos um deus que nós podemos clamar e ele vai nos ouvir obrigado senhor pelo que o senhor falou aos nossos corações nós não vamos procurar ninguém senão o senhor no momento das lutas abençoa o teu povo que tem passado por perseguição por calúnia por mentiras coloca tuas mãos sobre a vida deles pai em nome de Jesus guardando abençoa o dia de hoje deles pelo teu poder eu oro e agradeço fique na paz do senhor Deus abençoe grandemente a vida de todos que o senhor derrame chuvas de bênção sobre sua vida sobre a sua casa e sobre toda a sua família fique na paz do senhor e que Deus abençoe não sai sem dar o seu like não ó você pode mandar o seu valeu demais aqui nesse vídeo vai de baixo em compartilhar ao lado está escrito valeu clica lá e manda o seu valeu demais você vai estar abençoando essa obra fique na paz do senhor seja um apoiador do canal da live da fé seja membro do canal da live da fé 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 Obrigado.